Boa tarde, tudo bem? Vocês estão animados ainda para o final de dia, hein? Caraca! Bom, deixa eu falar uma coisa aqui, antes de tudo, ao contrário do Lucas. Essa é a minha primeira palestra, eu resolvi trazer a minha mãe aqui. Então, se eu contar uma piada, riam, por favor. Não me deixem. A minha mãe está ali. Ali é minha mãe, é minha gêmea. Viu? Não está espelhando ali, ó. Espera aí. Não, não manja, velho. Não está tocando na vida, não. Estou, velho. Olha lá, olha lá, está lá, olha lá. Falou. O que você está fazendo, menina? Gente, isso está... Está bom, voltando. Riam. Brincadeira. Eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a CICG. E a minha ideia é passar um conhecimento introdutório sobre o assunto, para quem não tem noção do que é isso. E ensinar vocês a dar adeus ao deploy manual, ok? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Geise Domiciano. Eu sou desenvolvedora front-end na Polishop. E não é só isso. Mentira, é só isso mesmo. E a Flavorstone realmente não gruda, tá? Dá para fritar ovo sem óleo. E a Airfryer presta. Gente, 20% de desconto aqui, ó. Só falar. E eu sou mãe de cachorra. Essa aqui é minha filha maloqueira. Era a primeira roupa dela. A gente precisava tirar uma fotinha à touca. E quem quiser me achar nas redes sociais, nas redes sociais técnicas, vocês vão me achar como Gedomiciano. E Twitter, Facebook, Instagram, whatever, vocês vão me achar como Geise Domiciano, ok? Vamos lá. Só para nivelar aqui a galera, quem sabe o que significa CICG? Ó, bastante gente. Legal. A galera que não sabe CICG, vocês sabem o que é deploy automatizado? Ou automação de deploy? Então, é a mesma coisa. Aí é que tá. Aí é onde o bicho pega. Então, deixa eu falar para vocês como vocês devem conhecer um fluxo hoje de deploy manual. Vamos imaginar que vocês vão alugar uma casa e geralmente a casa é vazia, certo? E vocês têm um projeto também que já está rodando e esse projeto, com certeza, não está em padrão nenhum. Vamos começar por aí. Então, uma vez que você tem uma casa, você tem um projeto, você tem que adicionar alguma coisa dentro dele, seja uma funcionalidade ou móveis. Isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer, não dá para ter uma casa sem móveis. A não ser a casa da musiquinha da infância. Exato. Essa aí. Então, o que acontece? Quando você está na sua casa vazia, você resolve ir nas casas Bahia da Vida e você fala, ok, eu preciso comprar um móvel. Isso é o que você sabe que você tem que fazer. Quando você tem um projeto rolando, alguém vai falar para você, cara, eu preciso adicionar um botão aqui. Então, é uma funcionalidade nova. Você sabe o que você tem que fazer, certo? E aí, você vai lá e resolve fechar a compra ou, então, no caso do código, você vai lá e desenvolve e fala, tá, pronto. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou gerar um pacotinho. Para quê? Para fazer o deploy. E as casas Bahia fazem a mesma coisa. Elas geram um pacote para entregar na sua casa. É exatamente a mesma coisa. Então, você vai lá, gera o pacotinho e fala, vou colocar em produção. E as casas Bahia falam, ó, vou montar seus móveis. Acabou. É assim que a gente faz. Deploy manual. Hoje. Porque você não tem controle de versão. Seu controle de versão é underline old.backup. Vocês já passaram por isso, né? Trabalharam em agência. Então, é isso aí. Essa aqui é o cenário atual. E o que eu quero mostrar para vocês é uma forma de melhorar esse cenário com teoria. Que chato. Como que funciona CICD na teoria? CICD nada mais é do que integração contínua e deploy contínua. Ou entrega contínua. O CI é a parte da integração que vocês devem ter previsto. E o CID, ele pode ser tanto a integração, ou desculpa, tanto o deploy, quanto a parte de entrega. O que acontece? Até essa parte aqui do release, que significa o pacotinho, ela é a parte que você gera o pacote e fala, olha, eu tenho uma versão aqui pronta, preparada para a produção. Quando você fala que você vai fazer um deploy contínuo, você vai colocar a aplicação no ar. Essa é a ideia do conceito como um todo. Isso aqui é um fluxo de como ele trabalha. E ele é um fluxo infinito. Assim como, provavelmente, se vocês já ouviram falar em TDD, ele é um fluxo infinito, também, que você fica lá, refazendo. E eu não lembro de nenhum outro fluxo agora, desculpa. Então, vamos lá. Primeiro, você vai planejar o seu projeto. Uma vez que você planejou, você vai passar para a parte de código, desenvolvimento e tudo mais, você vai gerar uma otimização dentro do seu projeto para gerar o build, que é o que vai para o ar. Você tem que testar a sua aplicação, obrigatoriamente. Você vai gerar um pacote. Uma vez que esse pacote está gerado porque ele foi testado, ele vai ser feito o deploy. Depois que você fez o deploy, puta, legal para caramba, né? Só que assim, você tem que pensar que quem fez essa parte de build, de teste e de release, que é o pacotinho, a geração de pacote, foi uma máquina. Você não teve um QA para garantir que está funcionando e, na verdade, é você com o seu código que vai garantir que está funcionando. Então, quando esse negócio vai para o ar, você obrigatoriamente vai ter isso operando e vai precisar de alguma coisa para monitorar. Porque, gente, você não teve nenhuma interação humana nesse fluxo. Exceto se você usar a questão de delivery. Porque o delivery, você precisa de uma interação humana entre o pacote e o deploy. porque você vai gerar o pacote e o servidor vai te falar assim, olha, está tudo certo, eu gerei um pacote. Aí você vai apertar um botão e falar, por favor, coloca no ar para mim. E aí ele vai seguir o fluxo para deploy. Mas você aprovou aquilo. Entendeu? Mas a ideia do CICD é você fazer até o deploy e não ter aprovação. Então, vamos passar um a um desses casos para entender o que você faz em cada passo, quais ferramentas você usa. Vou explicar detalhadamente. Então, o que acontece? Quais são as dependências? O que você precisa ter, além daquele fluxo manual que a gente já sabe que tem que ter, para poder gerar, começar a criar uma arquitetura de CICD? Primeiro, você vai precisar de um Kanban Board. O que é um Kanban Board? Vocês sabem o que é Kanban Board? Levanta a mão, quem sabe? Ah, bastante gente sabe. O Kanban Board, ele é, ele se resume em três colunas e essas três colunas elas servem para você entender como está sendo o fluxo do seu projeto. Ou seja, a primeira coluna ela fala todas as tarefas que devem ser feitas. Você pega o seu briefing, divide em tarefas e joga tudo lá, nessa coluna. A próxima coluna, você vai acompanhar o que está em desenvolvimento. Beleza? E depois dessa coluna de desenvolvimento, você vai passar para pronto. E aí você vai saber o quanto, qual o seu critério de pronto você tem para o projeto para finalizá-lo e afins. Depois de ter o Kanban Board, que você fez todo o seu planejamento, você vai precisar de um controle de versão centralizada. Por que eu estou frisando centralizado aqui? Não dá para usar um Fork Flow da vida por motivos de, você precisa ter um branch que tenha todas as integrações e com isso você consiga falar, olha, meu servidor, fica escutando esse branch aqui, quando tiver coisa nova você vai jogar no ar. Tá bom? Os testes, todos os desenvolvimentos de testes, que eu vou entrar em detalhes mais para frente, você vai precisar de um servidor de CI e de um servidor para deploy. Sim, são dois servidores. Desculpa. Então, vamos lá. Para as ferramentas de Kanban, o que vocês podem usar para fazer esse controle? Uma das ferramentas que provavelmente vocês conhecem é o Trello. É uma ferramenta gratuita. Tem diversas integrações com o GitLab, com o GitHub, com diversos sistemas online. e dá para você usar em um projeto da faculdade, em um projeto pessoal ou até mesmo na empresa. E a outra ferramenta aqui, assim, das mais famosas, tem o Gira. O Gira, ele é pago. Ele tem uma versão de trial. Eu não lembro de cabeça o tempo do trial, desculpa. Faz dois anos que eu me trampo com o Gira. Mas eu não lembro, mas ele é trial, ele é pago. São 30 dias? Obrigada. Então, são 30 dias de trial, gente. Aqui, ó, formação quentinha. Não, era isso mesmo. Ferramentas de controle de diversão. Provavelmente vocês conhecem esse nosso fofinho que foi sorteado várias vezes, né? Então, vamos lá. A minha mãe quer um. Alguém dá um para a minha mãe, por favor, gente. Ela nem sabe o que é, mas ela quer. Ah, acabou, mãe. É um gatinho. Mãe, pode ir lá comprar. Não. Então, vamos lá. A gente tem o GitHub, que ele é usado, inclusive, para ditar se você é um bom ou não desenvolvedor, atualmente. Ele está sendo usado para isso. Além do GitHub, a gente tem o Bitbucket, que é ali o concorrente dele na questão empresarial e tal. E ele oferece uma integração com o Gira. Uma integração bem fluida, vamos dizer assim, inclusive. E tem esse novatinho aqui. É novato para mim, pelo menos eu descobri ele há pouco tempo, o GitLab. Pô, gente, desculpa aí. Levantadinha aí, que vocês conseguem ver. Foi mal. O GitLab. E o GitLab é legal, porque ele não trabalha só com a parte do Git. E eu vou falar isso mais na frente. Mas, assim, guardem na cabeça que o GitLab não é só Git, tá? É uma ferramenta que não trabalha só com esse pedaço. E para ferramentas de build? O que a gente usa hoje em dia para fazer build, compilar projeto, caramba, quatro? Grunt. Provavelmente vocês já usaram Grunt. Ou Gulp. Que são as ferramentas que a gente tem para otimizar, fazer o watch de SaaS, etc. NPM e Webpack. Essas são as ferramentas mais utilizadas por nós hoje em dia. Eu gosto de falar uma coisa que, assim, pode ser que alguém pergunte, mas, Jayce, por que você está colocando o NPM como uma ferramenta de build? Você tem o Grunt, o Gulp e o Webpack, todos eles usam o NPM. Vocês usam o NPM para controlar pacote, não para build. Mas tem a versão, a versão não, na verdade, você pode usá-lo como o NPM Scripts, onde você consegue fazer tudo o que o Grunt e o Gulp faz dentro dele, sem precisar instalar o Grunt e o Gulp. E é super simples. Então, por isso que eu considero o NPM também como uma ferramenta de build. Passando as ferramentas de build, a gente vem para os testes. E essa é a parte, eu acho que é a parte mais crítica dentro do fluxo de CICD. Por quê? Nos testes você precisa de teste unitário ou de unidade, você precisa de teste end-to-end, que é ponta a ponta. Alguém me falou essa tradução? Ela não faz sentido para mim, mas é end-to-end. E o teste de fluxo, que é o teste de integração. Vamos passar pelos testes rapidinho. O que se resume ao teste de unidade? É você verificar a entrada e saída de uma função, ou seja, 2 mais 2 tem que ser 4. A não ser que você queira fazer aquela esquema da prova que 2 mais 2 é 5, sabe? Eu achei no Google isso. Como assim é 5, gente? Não. Então, 2 mais 2 tem que ser 4. Se não é 4, cara, você está fazendo errado o seu software, sua aplicação. Ela está errada. Entendeu? O software foi pesado, né? Desculpa. Estou nervosa. Desculpa, gente. Então, é para isso que você vai usar o teste de unidade. Apenas para entrada e saída de função. Eu quero saber se eu coloquei dois números, se a multiplicação vai estar certa, se a soma vai estar certa, se a subtração vai estar certa. Eu vou falar o que eu estou colocando aqui dentro e o que eu espero que saia. Teste de end-to-end, que é o teste de interface. Eu adoro esse exemplo de header. Por quê? Esse teste tem o foco de você garantir que tudo que está aparecendo na tela para o usuário está aparecendo da forma certa. E você não precisa de uma pessoa para garantir isso para você. Então, você vai desenvolver um script, a mesma ideia, que vai abrir o Chrome, ou o Firefox, ou o PhantomJS. E ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, entra na página, clica ali no menu, vê se apareceram todos os itens para mim, se eles estão no tamanho certo, se os ícones estão corretos, e se a espessura está certa, se o scroll está funcionando, se o usuário está clicando, se a URL está certa, ele vai verificar tudo. Você não vai precisar de uma pessoa, você pode fazer isso. Entendeu? E tem que fazer bem feito. E tem uma coisa que é muito importante com relação ao teste end-to-end, você precisa considerar todos os cenários. porque o usuário, gente, o usuário, o único usuário que tem aqui, eu acho, é a minha mãe, hoje. E olha, então, o que o usuário pode fazer? Ele pode pegar um porquinho da Índia e colocar para usar o fingerprint sensor do iPhone, entendeu? É isso que o usuário vai fazer. Gente, considerem cenários um teste end-to-end, beleza? Ficou claro? É importante. É importante isso aqui. Sério. Não estou brincando. Estamos acordados que vai ter cenário, né? E aí, a gente tem os testes de integração. E, geralmente, as pessoas... O que é um teste de integração, para falar a verdade? Vamos começar por aí. Ele é um cara que vai testar o fluxo completo da sua aplicação. Como? Por exemplo, eu quero que o usuário faça uma compra. Aqui, nesse exemplo, eu estou passando só pelo fluxo de pagamento em si. Mas, a ideia é, o cara vai acessar no meu site... Obviamente, eu trabalho na Polishop, então, eu estou com o foco no e-commerce, mas vocês podem pensar em qualquer fluxo. Então, ele vai entrar no meu site da Polishop, ele vai pesquisar por um produto. Ele pesquisou pelo produto, ele vai adicionar no carrinho. Quando ele adiciona no carrinho, ele tem que escolher uma opção se o produto é bivolt ou não. Se não for bivolt, às vezes, é um produto de cor, tipo aquelas ledinhas lá, então, ele tem que escolher a cor do produto e, depois disso, ele pode sair desse fluxo e ele clicar lá no carrinho e eu tenho que testar o fluxo de pagamento, o fluxo de cadastro, o fluxo de tudo. Então, até eu ter o número do pedido, que é muito importante. Então, eu vou testar desde a entrada do usuário, todas as variações dele, até chegar no final. Sabe quando que a gente fez isso? Nos casos de uso da faculdade. É isso. Teste de integração são os casos de uso da faculdade. A gente falou, mano, eu nunca vou usar isso na minha vida. Mentira, você vai. É tipo geometria. Eu descobri que eu posso precisar disso um dia. E eu fiquei, semana passada, até a noite inteira, na verdade, eu nem dormi, eu postei no Twitter. Eu estava estudando geometria e trigonometria para desenhar um paralelograma. Puta merda, eu nem sei fazer isso. Ó, isso aqui é uma prova do porquê vocês precisam de teste de integração. Tem dois testes unitários, mas não fizeram de integração, cacete. Tá? Integração é importante. Beleza? Tem um melhor, tem um melhor. Olha esse aqui. Então, tem uma porta automática com sensor de presença. A porta fecha depois que você passa e a outra trava. Puta, gente, era um sensor de presença, poxa. Me ajuda, por favor, sociedade. Não deu, não rolou. Teste de integração tem que ser bem feito. Também. E é esse teste de integração que vai entrar no seu servidor de CI. Não é o teste unitário e não é o teste end-to-end. Os outros dois você vai fazer na sua máquina local. Esse cara é o que vai para o servidor. Esse cara é o que vai garantir que está funcionando. Tem que fazer bem feito. E talvez os cenários desse aqui tenham que ser mais abrangentes. Às vezes, vale você vir lá e fazer o caso de uso. Saber como que o usuário entra, onde ele sai, passo A ou passo B, 1.1.2, whatever. Então, vamos lá. Passando a parte mais legal que é a de testes, eu, pelo menos, me divirto fazendo. Vamos para os servidores de integração contínua. O que entra aqui? Vamos começar pelo fato de que você tem algumas ferramentas disponíveis, como, por exemplo, o Travis CI, o Jenkins e o Circle CI. Alguém já ouviu falar em um, dois, três? Pois é. O mais legal é que você não precisa de uma puta estrutura para tê-los. Você pode fazer naquela máquina que está parada em casa. Você pode instalar lá. Porque essa máquina não vai precisar de processamento. É um cara que vai ficar lá, ele vai receber o seu build, vai processar e vai devolver um pacote. Então, dá para instalar em qualquer máquina. Você não precisa ter custo para fazer isso. Pode fazer em casa numa boa só para testar. Não, calma. A gente vai chegar no Docker. O Docker não entra aqui ainda. Ele pode entrar, mas ele não vai chegar aqui ainda. E aí, o que acontece? Hoje, tanto o GitHub, quanto o GitLab, quanto o Bitbucket, eles têm um esquema de pipeline. O GitHub, a integração dele, eu vi que é um pouco diferente. Você, na verdade, vai instalar isso num servidor lá dentro e fazer tudo funcionar. Mas, na verdade, o Bitbucket e o GitLab, eles já têm o esquema de pipeline integrado dentro da ferramenta deles. Então, você não precisa nem se preocupar em instalar esses caras e configurar. Meu, está pronto. É só você saber escrever o arquivo. E é um arquivo IAML. É assim que... É... IAML. Boa. Eu só vi essas coisas sozinhas. Eu nem sei falar. Eu só li. Foi mal. E aí, a gente vai para o servidor de deploy. Que, uma vez que está pronto, a gente tem que mandar isso para o deploy. Esse servidor, sim, esse servidor, provavelmente, você vai ter que gastar uma grana com ele. Mas, assim, as duas opções mais famosas que eu conheço são DigitalOcean e Amazon AWS. Gente, no DigitalOcean, você vai conseguir uma máquina por 5 dólares. Pelo menos, para testar, você consegue. Eu não vou falar que todo mundo tem cartão de crédito, porque, às vezes, não tem, né? Eu mesma estou usando da minha mãe. Ah, mãe, eu posso comprar, então, um negócio para você? Eu uso o seu cartão. Ela falou que era para eu comprar, não que era para eu pagar com o meu dinheiro. E esses caras é onde vai ter o Docker, provavelmente, instalado. Você pode, sim, ter o Docker, que foi o que você falou. Você pode, sim, ter o Docker no CI para você usar ele como uma imagem base para rodar os seus testes e rodar tudo lá dentro. Porém, a parte mais legal, eu acho, que é você ter ele dentro do seu servidor de deploy, porque ele vai estar pronto para receber um pacote, ele vai descompactar, ele vai gerar um servidor e ele vai rodar o NPM e já vai colocar no ar. Ele vai expor o seu site na porta 80, ele vai expor na 443, que é a HTTPS, caso vocês tenham que usar, e ele provavelmente já vai estar com o Indynex configurado. Porque o Docker é como a gente usa os plugins de jQuery. Você não tem problema quando a gente já usava aqueles plugins de jQuery? Você só colocava o plugin, chamava uma função? Então, é isso aí. Ele é um repositório com uma base, pode ser Node, pode ser... Espera aí. Node, Java, Ruby, Python, pode ser... Enfim, você tem o Nginx, você pode usar uma base do Apache, com PHP, ou você pode construir a sua. Tem um cara chamado Docker Hub, onde você vai lá e sobe. Você pode subir até cinco diferentes repositórios privados de Docker lá dentro. Isso é bem divertido. Eu não vou entrar tão a fundo em Docker hoje, porque é um pouco mais complexo do que parece. e depois se você tem um servidor para deploy, você tecnicamente finalizou, né, sua implementação. Não, você precisa de um domínio, você tem que colocar isso em algum lugar. E para domínio, você pode usar o registro BR da vida, domínio brasileiro, você pode usar um nameship, eles têm umas promoções muito boas de primeiro ano, inclusive, só no primeiro ano. E tem o GoDaddy, também vocês podem usar. Eles têm domínios, assim, do além, com ponto qualquer coisa que vocês queiram. Eu acho que até, enfim, não sei. Depois que vocês compraram o domínio, vocês vão precisar fazer provavelmente balanceamento de carga. Alguém sabe o que é isso? Load balancer. Cara, isso é legal para caramba, né? A DigitalOcean oferece esse serviço de load balancer gratuitamente. E o Nginx, ele faz também se você souber configurar. Vai por mim, é difícil para caralho. não dá. Não dá. Foi muito legal, porque eu estava lá aprendendo a configurar o Nginx, e tipo, mano, como é que faz essa porra? Eu não consigo, mas é pago, não é pago, é gratuito. Até hoje, eu não sei se é pago ou gratuito fazer load balancer com eles. E aí, uma semana depois, a DigitalOcean mandou um e-mail para a gente, estamos implementando o load balancer. E eu falei, eiii! Porque eu chorava, eu chegava em casa e eu falava, mano, não é possível que isso seja tão difícil. Não pode ser. Mas não é não, mentira, a DigitalOcean faz isso para mim, ficou super fácil. Então, o que é o load balancer? Deixa eu explicar. Vamos supor que você sempre tem um acesso ali de mil pessoas no seu site, máximo assim, mas você compartilhou alguma coisa muito boa que seu acesso vai subir para 1.200. O que vai acontecer com o seu servidor? Ele vai para o limbo. E aí? E aí você tem que contratar outra máquina, mas aí você não pode aumentar aquela, porque sei lá, era aquele seu plano da Wall Roche, mas aí agora você está implementando tudo novo, né, meu? Vamos pegar uma máquina decente, mas você vai deixar tudo numa máquina só e se cair de novo. Então, o que o load balancer faz? Você vai ter, tipo, duas ou mais máquinas, o load balancer vai ser uma interface entre as requisições que vêm para o seu site e os seus servidores que estão rodando o seu site, a sua aplicação de verdade, e ele faz esse controle. Então, por exemplo, você recebeu a primeira requisição, ele vai falar, ó, primeira requisição, vai para o servidor 1. Segunda, servidor 2. Terceira, servidor 2. Quarta, servidor 2. Não, mas espera aí, tem três requisições, três acessos aqui e um só aqui. Meu, próximas duas requisições, gente, manda para o servidor 1, pelo amor de Deus. Ele vai fazer esse controle para você. Então, você não vai precisar se preocupar em, ai, será que meu site vai cair hoje? Será que não? E agora? Então, o load balance, ele vai tomar cuidado. Dois servidores vão ser o suficiente. Até agora, a gente só gastou 10 dólares, né? Porque o load balance era de graça. Depois disso, o monitoramento. Então, o monitoramento, você pode usar na DigitalOcean, o monitoramento dos seus servidores, obviamente. Parece que eu estou fazendo propaganda, né? Pô, não estou não, mas o negócio é bom. Não estou, mas estou. Mas se quiserem, eu boto o link aqui, vocês acessam, deu 5 dólares lá. Vocês podem usar o Sentry como monitoramento. Por quê? Esse da DigitalOcean, ele faz só o monitoramento da CPU, bandwidth, da parte de memória, da máquina, o servidor em si. O Sentry, não. Ele vai fazer tanto do que está acontecendo ali de resposta do servidor, com o que está acontecendo dentro da sua aplicação. Então, vamos supor que o seu usuário foi lá e ele preencheu o formulário e por algum motivo X, ele não conseguiu terminar o preenchimento do formulário. Deu um erro no final do formulário. Cara, e se isso for um caso isolado, como é que você monitora? O Sentry está aí para isso. Ele vai te falar, olha, usuário X, com IPX, acessou tal horário e ele teve tal erro. O erro começou aqui e terminou aqui. É para isso que o Sentry serve. O New Relic, e o Najus. 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 É isso aí. Eles fazem, basicamente, o que os dois fazem juntos, mais ou menos, mas eles não são específicos, sabe? Sabe quando você faz tudo e não é especialista em nada? Então, são eles. Eu sinto uma deficiência, eu preferia usar os dois separados na minha aplicação. Aí é muito uma questão de arquitetura, acesso e tudo mais, como você vai decidir para fazer no seu projeto. E na prática, gente? Porque até agora eu só passei para vocês teoria, está tudo lindo, não é? Maravilhoso, não é não? Então, na prática, foi isso aqui. Eu basicamente tinha que fazer uma aplicação Vue.js e eu precisava implementar esse fluxo e eu tinha três meses de cronograma. Bastante. Vocês pararem para pensar, coisa pra caralho. Mas eu testei todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês. Três meses não foi o suficiente. Agora que eu já panhei, eu só vou mostrar para vocês como foi. Primeira parte de plano, a gente decidiu que a gente ia usar o GitLab Board. Ah, tem que falar Board. O GitLab Board, lembra que eu disse que ele faz mais do que apenas Git. Se vocês entrarem no site do GitLab, ele vai ter um esqueminha mostrando o que eles fazem ou parte de board, o que eles fazem a parte de issue, integração de branch com os boards e tudo, tudo, tudo o que você precisar eles fazem. Eu não sei como que eles não programam por mim. Eu gostaria, inclusive. Dava menos trabalho. Mas aí tem um esquema de pipeline deles que é bem legal. Depois que a gente decidiu aqui o que a gente ia usar de planejamento, a gente usou, obviamente, ele como ferramenta de Git para implementar todos os nossos códigos e tudo mais. Sabe qual é a parte legal do GitLab? Você pode instalar ele no seu próprio servidor. Então, você não fica dependente da ferramenta deles lá fora. Você instala, você fala, não, eu quero o meu Git rodando na minha máquina, eu quero assistir, eu não quero indisponibilidade. Vou colocar aqui. E o que é melhor ainda, é tudo de graça e a versão Enterprise, você não tem limite de usuário, você pode ter projeto privado e é de graça funcionando o CISD. Gente, se vocês quiserem testar o CISD, eu fortemente recomendo vocês usarem o GitLab porque o fluxo dele inteiro é de graça. Para a comunidade, ele vai ser de graça sempre. Para a empresa, em algum momento, eles vão pagar, vão cobrar, mas, ok, é empresa. E o único problema, ele tem umas instabilidades ferradas. Eu cheguei a perder uma semana ali tentando fazer o deploy e o negócio ficava pendente, eu não conseguia. Nada que é de graça é 100%. Então, a instabilidade dele é o negócio que pega. Eu comecei a usar na versão 7, eles já estão na versão 10. Eles melhoraram muito, mas não está 100%. Que droga. Mas a gente espera, a gente espera, a gente vai usando a ferramenta. Para a Build, como era uma aplicação Vue, ele já vinha com padrão de Webpack e NPM, obviamente, para poder rodar os scripts do Webpack. Para teste, como eu falei para vocês, que existem vários tipos de teste e tudo mais, eu não citei nomes de ferramentas de teste, porque eu acho que isso depende muito de qual linguagem você está usando e como você vai se adaptar a cada tipo de teste que existe. Nós escolhemos usar o Ava, que é novo, para teste unitário, e o Nightwatch.js, para teste end-to-end e integração. Eu consegui fazer a integração do Nightwatch.js com Headless Chrome para rodar no CI do GitLab. Eu vou fazer o possível para lançar uma documentação disso essa semana, mostrando como é que configura. Eu não estou usando o Selenium para fazer teste end-to-end integração. Eu tirei a dependência do Java de dentro do projeto. O que fez com que o meu contender que roda os testes ficar duas vezes mais leve. Eu consigo rodar os testes pelo que a gente desenvolveu até agora em três minutos. É sensacional. É sensacional. E assim, ele tira screenshot, tá? Se der erro, ele vai tirar screenshot e vai deixar você fazer download. Gente, que tesão, testes. Vocês não têm noção. É muito bom. Beleza. Aí tem o servidor de CI. Como eu falei para vocês, a gente está usando lá o GitLab Pipelines para fazer essa configuração. É basicamente esse arquivo. Como é que é o nome? Esse arquivo aí. E a configuração dele é bem simples. Você basicamente vai falar, olha, eu quero que você rode o teste, eu quero que você faça o build. Linha de comando, igual você faz no Unix, no Linux. No caso, Unix Mac, tá? Não tem não Mac. E fala, faz deploy. Gente, isso é lindo. Sério. É muito lindo. E depois o servidor de CI que está rodando. DigitalOcean com o Dockerfile. Esse Dockerfile aqui, ele é legal. Por quê? Você tem que ter uma arquitetura muito bem definida para você saber qual Dockerfile você vai usar. O que você vai escolher? Entendeu? Porque senão, você vai ver que, meu, você vai ter que fazer do zero. Qualquer coisa aqui que não estiver bem definida, você vai ter que fazer do zero. Eu vou contar porquê já, já. Operação. A gente está usando, eu não sei por que eu coloquei a Amazon aqui. Ah, não. Sei sim. A gente está usando como gerenciador de domínio a Amazon AWS. Ele está gerenciando o domínio e a gente está usando o Load Balancer da DigitalOcean. Então, assim, dá para integrar. Sabe? Ai, não. Vou começar com a DigitalOcean. Vai ser só a DigitalOcean. Não, gente. Pega o que for melhor para você ou mais barato. Ou de graça. Vale também. E para monitoração, monitoramento. Ah, eu pesquisei. Essa palavra existe. Monitoração existe. Eu fiquei em dúvida. Ah, normal, né? DigitalOcean e Sentry. E aí tem a parte legal do por que você precisa ter uma arquitetura muito bem definida. Gente, vocês estão vendo isso aí? Funciona, né? Pelo tudo que eu expliquei. E funcionou. Muito bem. Até a hora que a gente falou assim, então, por que a gente não está fazendo server-side rendering? Ah, o Viu tem uma ferramenta já, que é o Nuxt, que você consegue aplicar isso. É só trocar. Falei, ah, legal. E aí eu torci o Pé, fiquei dois meses afastada. Quando eu voltei, meu chefe tinha implementado o Nuxt. Pô, está passando nas pipelines. Está lindo. Eu falei, sério? Olhei lá, as pipelines estão passando. Mas ninguém lembrou de acessar o URL. Porque a gente não tinha teste implementado ainda. A gente só tinha o fluxo aqui funcionando no mundo perfeito. Gente, eu fui acessar o URL um mês depois. Até lá estava em branco. A gente trocou a arquitetura. Você trocou a arquitetura, você vai ter um impacto fu... Eu não posso falar palavrão, né? Mãe, estampa ouvido. Vocês vão ter um impacto fudido. E eu perdi dois meses de projeto para refazer essa porra. Sabe por quê? Porque eu não fiz o slide do Nuxt. Me desculpem. Faltou energia em casa ontem. Mas, ó, soube que faltou em São Paulo também. Então, não vem culpar a BC, não. O que acontece? Vinha tudo isso aqui, lindo, perfeito. Ele rodava na pipeline. Mãe, fica quieta. Ele vinha aqui na pipeline, gente. Ele passava nos testes, ele rodava lindo, ele gerava o pacote. Lindamente, porque eu troquei o comando que era webpack build para Nuxt build. Beleza. Gente, quando eu chegava aqui, não funcionava. Não tinha nada que fizesse funcionar. Eu falava, meu, por que não? Eu estou dando o comando para você. Por que você não funciona? Até a hora que a gente foi olhar na documentação do Nuxt, qual que era o problema? O Nuxt não usa Docker. Ele usa um cara chamado Docu. Acho que era para eu tomar no cu mesmo, né? Gente, esse cara, ele encapsula o Endnext e o Docker dentro dele. E ele espera receber um pacote do Nuxt e ele vai fazer o NPM automaticamente. e ele ia fazer o start do servidor. Eu tinha só que fazer a configuração. Eu fiquei dois meses para descobrir isso. Então, assim, se vocês quiserem implementar a CSD, tenham certeza da arquitetura. Tenham certeza do que vocês vão usar como ferramenta. Estudem bem antes. Porque aqui eu estou mostrando para vocês, isso aqui está certo com o View. Vai funcionar perfeitamente. Se vocês fizerem isso aqui que eu fiz com o View, vai funcionar. Mas se vocês trocarem para o Nuxt, que é o View usando a SSR, cara, não vai. Então, é importante vocês focarem nisso aqui. Arquitetura, a infraestrutura do seu projeto é tudo. E se lá na frente você falar, ah, mas eu quero trocar de, sei lá, View para React, você vai construir isso aqui para React. Provavelmente desse ponto aqui para frente. Você vai ter que, não refazer, mas você vai ter que adaptar. E era isso que eu queria mostrar para vocês, dar uma introdução de como funciona se há esse dia. E a importância de seguir os passos certinho. Dúvidas? Não? Boa noite. Tipo assim, no meu caso, que eu sou novato, eu vejo todo esse fluxo gigante e além de assustador, obviamente, uma coisa que normalmente passa e eu fico me perguntando, tipo, porque as pessoas passam com uma certa naturalidade, as pessoas do ramo, eu fico me perguntando, tá, como é que você desenvolve experiência nessa parte, a questão de tanto teste unitário como teste integrado. Porque quando você vai construir o seu teste unitário, eu fico pensando assim, tipo, tá, como é que eu sei que o meu teste unitário está bom o suficiente? Tipo, ah, beleza, você tem que pensar no teste das entradas e ser das funções. Mas, de repente, se você for explanar isso para uma coisa um pouco maior, entende? E teste integrado, então, eu fico pensando, você falou assim, ah, isso aqui, teste integrado, é a parte que vai para o seu servidor, etc e tal. Aí, tá, beleza, isso aqui tem que ser feito com carinho, com muito cuidado e como é que eu faço. O que você quer que ele faça, sabe? Quais são os caminhos que você vai criar para ele? Por isso que, no planejamento, às vezes não são tanto só as tarefas, mas é bom você ter um protótipo, você ter um wireframe ali incluso para que você possa olhar e falar, cara, não, peraí, eu fiz essa tela aqui, mas eu esqueci de colocar o botão de voltar do menu. Entendeu? Às vezes você vai pegar isso, é onde você pega esse tipo de coisa. E sim, a questão do teste unitário, no meu ponto de vista, você nunca vai saber. Teste em geral, até mesmo se você contratar um profissional de teste, você nunca vai saber se você cobriu 100%. Eu estava conversando com o Mário, mais cedo, ele estava falando sobre um esquema que você consegue falar qual porcentagem do seu código está testado. Legal, mas não é porque está testado que garante que está certo. Você pode manipular a informação sempre, entendeu? Então, é muito a questão de você ter certeza do que você quer entregar e trabalhar em cima disso. Ficou claro? Mais ou menos. Tá, deixa eu tentar explicar de outra forma. na prática é diferente. Eu sou nova em testes. Eu tinha o conhecimento de infra, de um curso de infra que eu fiz com 15 anos e o conhecimento de fronte é a experiência. Eu sou totalmente... O teste é a parte nova para mim. E acho que é por isso que eu falei para vocês ficarem tão espertos, porque isso aqui é o cocanhar de Aquiles, entendeu? O teste vai ser o seu cocanhar de Aquiles sempre. Por isso que ele é a parte que você tem que tomar muito mais cuidado. Eu não tenho como te falar que tem uma fórmula que você vai fazer teste unitário, vai fazer teste integrado e vai passar, porque isso não existe. Não existe fórmula, ainda mais na nossa área aqui, que é fronte, desenvolvimento, não existe certo, não existe errado. Entendeu? Então, é assim, é você saber que está integrando e por isso que tem um monitoramento, porque se você fez errado, você vai descobrir. E quando você descobrir, você vai lá e corrige, porque é um fluxo. Pô, está errado aqui, vamos planejar como é que corrige, vamos codar, faz o build, testa aqui, está funcionando, integrou com todo mundo, integrou, faz depois de novo. É natural, gente. A gente não desenvolve para nunca mais mexer, entendeu? É filho, cresce. Não tem como. Olha lá. Mais alguma dúvida? Não? Oi. Na verdade, eu tenho outras dúvidas, mas eu vou te jogar no cantinho e tirar todas as dúvidas. Porém, eu queria... Desculpa. Porém, eu estou pensando, sério, eu estou pensando em uma coisa, como o colega falou, é um fluxo muito grande e eu trabalho com educação, sou estrutura de programação e como é que você pode saber esse fluxo, entendeu? Como é que você pode ter algum livro que fale sobre teste, sobre deploy, todo deploy automático e tudo mais que eu possa recomendar para os meus alunos? Coisas do tipo? Tem. O nome do nosso livro é Google? Mentira. Mas é assim. Gente, a Atlassian, ela tem um conteúdo muito bom com relação a todas essas coisas. Provavelmente, quem estudou GitFlow entrou naquele site e é aquele mesmo esquema, sabe? Eles mostram, eles têm uma tabela, por exemplo, falando para você qual a diferença de CD e CD, que é o deployment delivery, a diferença dos dois, aonde é vantajoso você usar um, aonde é vantajoso você usar outro, qual as desvantagens também. Então, assim, eu recomendo fortemente GitHub, porque tem coisas de testes lá dentro. Tem, eu não vou lembrar o nome do GitHub agora, mas eu juro que eu já coloco no Twitter quando eu chegar em casa, porque eu estou com o celular reserva. Eu coloco no Twitter, gente, eles têm integração de testes com um monte de plataforma de CI, por exemplo, eles têm passo a passo e a comunidade, sabe? A comunidade se ajudando. A questão de o fluxo de CI e CD. O Wikipedia tem uma explicação muito boa, é clara, e a Clasian, e provavelmente no site do GitLab vocês vão encontrar uma explicação muito boa de como as pipelines funcionam e o porquê você faz cada coisa. Então, assim, é mais entrar no site dessas ferramentas porque eles vão explicar como funciona, porque eles querem que você usa as ferramentas deles. Entendeu? Então, eles vão te explicar lindamente. Se você não entendeu da forma de um, você vai entender da forma do outro. É certeza. Mas é isso aí. Gente, o meu obrigado é meu coração aqui para vocês. é isso aí. O meu rápido gole, Obrigado.